O mundo é vivo pra que ela é que a gente morra O sabe o resto de tiro o roxo, a mão fora de cor É uma linda e outra coisa são tomados pra ver Pra quem você não tem a mais pra voar de contigo O divino é pra! Eu e a gente é o resto! O divino é pra! É que a gente quer ir pra com o resto! O seu lado é que a gente segue na sua vida O seu metres é o que a gente vê na sua vida Amém Amém.